Os países que vivem essencialmente do turismo, sobretudo o Cabo Verde, foram os mais afetados para a pandemia da Covid-19 e estão entre as nações que tiveram maiores quedas do PIB em 2020. No caso do Cabo Verde, registrou-se uma quebra no PIB de 14,8% em 2020. O arquipélago está na lista dos 15 mais afetados, assim como as Maurícias, as Fiji e as Maldivas. Na África Sub-Sariana, só as Maurícias tiveram resultado pior, com uma descida de 14,9% no PIB. Mas o que mais sofreu a nível global foi a Líbia, que viu desaparecer 59,7% da riqueza nacional. Entretanto, em 2021, registrou-se alguma melhoria do cenário. A economia cabo-verdeana cresceu 6,9%, de acordo com os dados apresentados na semana passada. As projeções do FMI para os próximos anos apontam para crescimentos da economia cabo-verdeana de 5,2% em 2022, 5,8% em 2023 e de 4,5% em 2027. Mas essas são as previsões feitas antes da guerra na Ucrânia, que veio comprometer as contas, como referiu o Conselheiro Económico e Diretor do Departamento dos Estudos do FMI. De acordo com o relatório do Fundo, os dados econômicos do conflito vão provocar uma desaceleração significativa no crescimento global em 2022 e aumentar a inflação. E não deixou de apontar o aumento rápido dos preços dos combustíveis e dos alimentos, que atingiu com mais força as populações vulneráveis nos países de baixo rendimento. O crescimento global deverá abrandar de uma estimativa de 6,1% em 2021 para 3,6% em 2022 e 2023. Isto é 0,8 e 0,2 pontos percentuais menos para 2022 e 2023 do que o projetado em janeiro. E depois de 2023, dados indicam que o crescimento global deverá cair para cerca de 3,3% a médio prazo. Mesmo que os decisores políticos se concentrem em suavizar o impacto da guerra e da pandemia, outros objetivos exigirão sua atenção. Sobretudo, a questão do clima, rede global da segurança financeira, reestruturação abrangente da dívida soberana, dentre outros.